José, segundos que ficaram, memórias para um boticário de eu. É muito, muito difícil fazer-se um poema de José. Como? Sobre? A respeito do avesso ou do direito de José? Quem seja? O que não seja o de Drummond de Andrade? Tô Carlos, que poetou sobre José e fez de logo o povo brasileiro balançar de cima e para cima a cabeça da alma e dizer, confirmando, tudo já foi dito de sobre José. Mas eu também sou duro como o teu José, poeta mineiro lúdico. E tenho lascas das pedras de Itamira para arriscar um, talvez, um, quem sabe, poema sobre o meu, o nosso José de São Chico de Borja. Onde nasceu esse que escrevia com PH, na lousa da infância, a palavra farmácia. A que depois viveu, fonema por fonema, sem esquecer a tônica de espada sobre a vogal aberta do ar, na sílaba do e-mail. Veio-lhe de Dantes, do século passado, em década de fim, de uma pátria de bois e de cavalos, da vila missioneira em solidão. Então, esta nave de drogas grandeiras, que navegou até ele, em velão e de gases, pelas águas de curso na família. E então José assumiu-se em seu destino de boticário, como antes era, na linguagem do povo e nos reclames dos humildes jornais, com notas campechanas. Descifrava receitas de doutores barbudos, com severas escritas de irópolis. E fabricava unguentos e pomadas e poções e xaropes com suas mãos de ágio alquimista. Mas José nunca se imaginou o grande mágico, capaz de fazer uma flor da essência do nada, e dela, a uma dança de dedos, uma pumba de alvas, que voasse. Não, José apreciava ele estar na plateia, comendo amendoins e comendo pipocas, como todos. Iluminado de longe, pelas lâmpadas que apunhalavam de cima os tapetes da arena, onde os admiráveis justificavam os mil-reis dos ingressos. Estar próximo e sempre da fragilidade vital pela doença, por detrás do balcão, entre vidraças que guardavam segredos no rótulo dos frascos. Deus, deu-lhe a noção inteira de si mesmo, por saber como os que batiam na porta eram as mortas, transitório e frágil e falível, mas apesar de tudo necessário. Cantos de esporas nas calçadas gastas, cortavam noites pelo fio das horas. E o acordavam pela mão da ultrava, que anunciava temores e angústias no coração dos homens que o buscavam no galope de urgência dos cavalos. E então José serviu nessa medida, de campeiro pajé, de fama vilarenga, aos homens e mulheres que o buscavam, para o milagre que estava nesses frascos, na ordenação das corredas prateleiras. Claro, José gostaria de servir-lhes milagres, maná, água tornada a vinho em sua bilha, todo o poder de Deus, num comprimido de simples aspirina. Mas, você sabia um instrumento? Apenas isso. E aos ansiosos de fora, que o buscavam, lhes passava o possível, seu limite. José, muitos não estiveram até o lado, na véspera da última parede, para ouvir a raponga de ferro, a colher do pedreiro, sonando. Como um sino, por finais. Eu não estava lá, José. Eu não quis estar lá, para reter-te vivo, em teu avão. Eu estava, sim, em milhares de homens e mulheres e almas descendidas, a bater punhos nervosos na madeira da porta da tua farmácia em PH. Música Antiga Mas, tu, José, tinhas partido dela. E no punho da drava, um bilhete dizia, que não virias de volta até os balcões. Amém. Amém.